E aí, não desiste de mim Pense na minha carinha de glashini Diz que eu não estraguei tudo de novo Me contar dos seus problemas, eu prometo que resolvo Cê acha que eu vou desistir, guaxininha, acostumei com cê aqui Me apeguei até na sua rinite, vou fazer uma playlist O seu funga, vinga é hit, seu espirra é top 20 Eu penso na gente o dia inteiro, travesseiro, ainda tem seu cheiro De shampoo importado, compro fora do Brasil Saudade do seu rosto, cheio de que endoqueci Uma carinha feita sob medida, pedi pro alfaiate o amor da minha vida Me empresta um chinelo pra eu não gripar Te levo na padaria, e aí, vamos lanchar Cê só pensa em comida, lombriguinha mais linda Sorri enquanto come a sua empada preferida Boca cheia de migalha, mas perfeita pra mim Eu não quero te esquecer, minha querida, guaxininha Ei, não desiste de mim Ei, não desiste de mim Penso na minha carinha de guaxininha Diz que eu estrago e tudo Diz que eu estrago e tudo E contado os seus problemas Eu prometo que eu sou Descada dessa casa arranjando Ser tremendo de medo de acordar sua avó Se ela acordar, que dó Oh, tudo bem, a gente joga dominó Se tudo passar, vamos ter nosso cantinho Vou te fazer carinho ouvindo Tiaguinho Lugar pra fazer nada no domingo Você se sente madura pra isso Se eu faço planos, eu te deixo assustada Viajar pra uma pousada, no meio do nada Pular na cachoeira da sua saliva gelada Passar o tempo de boa, sem querer saber de nada De cabelo zoado, eu acho tão bonitinho Teu verde desgastado, cê mexe no meu cachinho Enrolando no dedinho É tão linda assim Que saudade de você aqui Eu não vou desistir de ter você pra mim Tamo junto até o fim Minha linda guaximim Ei, não desiste de mim Ei, não desiste de mim Vem se na minha carinha de guaximim Diz que eu estraguei tudo Diz que eu estraguei tudo De contar os seus problemas Eu prometo que resolvo Meu chamego, meu xodó Minha calma, meu toró Não desista de mim Por favor, tenha dó Mesmo que o mundo acabe Que os aliens nos ataquem E prédios usabem E o fogo se espalhe E monstros nos mares Com fragas que matem Cometas de Marte Volcões que explodem Eu vou estar aqui pra você Não desiste do seu guaximim Ei, não desiste de mim Ei, não desiste de mim Vem se na minha carinha de guaximim Diz que eu estraguei tudo Diz que eu estraguei tudo De contar os seus problemas Mas eu prometo que resolvo Ei, não desiste de mim Ei, não desiste de mim Vem se na minha carinha de guaximim Diz que eu estraguei tudo Diz que eu estraguei tudo De contar os seus problemas Mas eu prometo que resolvo